Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. No Brasileirão, América sofre mais de 70% dos gols no segundo tempo Mais de 70% dos gols sofridos pelo América no início do Brasileirão partiram de seus adversários no segundo tempo. No último fim de semana, o Coelho perdeu pela quarta competição consecutiva. O time mineiro segue sem marcar e segue a marga parte de baixo da tabela foram oito no segundo tempo, então 72%. Três do Fluminense, dois do São Paulo, um do Santos e dois do Cuiabá. Aos 30 minutos era o intervalo. Mas quais seriam os motivos do apagão no final de o jogo? Os torcedores apontam desatenção, falta de escalação para disputar três competições simultâneas, e até mesmo a média de idade dos jogadores 31,8 anos, considerada alta pelo torcedor americano Rodrigo Melão, de 46 anos. Disse que o time não tem condições de disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, e a Sul-Americana ao mesmo tempo. Então é hora de focar no brasileiro, pois esses jogadores não podem três competições, a média de idade é alto, disse. Rafael Bonato, de 26 anos, não acha que a média de idade afete o desempenho, já que o América também foi um time mais velho nos últimos anos na série, aí ainda conseguiu bons resultados. Está mais relacionado com a parte psicológica dos jogadores, sofrer um golo e senti-lo.